A Marvel Studios mudou todo o seu calendário de 2022 e 2023. Vocês sabem o que foi isso, né? Sabe, Cátio, o que aconteceu? Batman saiu o trailer, né? E aí, Kevin Feige assistiu e fez assim, ó, nas calças. E aí ele disse assim, gente, não dá pra colocar Doutor Estranho duas semanas depois de Batman. Vamos ter que mudar aqui. E aí teve uma mudança no calendário, rapaz. Meu Marvel foi muito adiado. Muito adiado. Você acha que os caras tomam uma decisão dessa de um dia pro outro? E baseado num trailer de um filme que a gente já sabia que ia ser bom, porque o primeiro trailer era fenomenal. Ah, mas não se sabia a data, né? É, a confirmação da data. Não, sabia, teve a confirmação. O problema... Sabia, mas agora é oficial, vai sair mesmo, né? Não, o que eu acho que aconteceu na verdade, na real, é que a Marvel percebeu que, cara, lançar quatro filmes no mesmo ano... Ia ser complicado. Não precisa, né? É, e também assim, a gente tá... É porque eu tô comendo tanto que eu tô em outra vibe aqui. Mas a gente tá agora em uma transição, né? Porque as pessoas passaram muito tempo sem ir pro cinema. E agora elas tão voltando pro cinema. Eu acho que eles querem dar uma medida aí no que é que vai acontecer, porque eles já têm alguma noção com o lançamento de Shang-Chi. Porém, o que eles vão realmente saber como é que tá a coisa toda é quando eles virem os números da bilheteria de Eternos, né? Verdade. Então eles tão querendo fazer as coisas com um pouco mais de calma, o que eu acho muito correto. Porque o ritmo de lançamento que a gente tava tendo da Marvel antes, ele era muito frenético, cara. Era o tempo inteiro. E ele tava muito apoiado nisso, que era o hábito que foi formado por 10 anos seguidos da gente ir no cinema constantemente pra assistir coisa da Marvel. Só que agora a coisa deu uma desacelerada, né? Posso colocar na tela as mudanças? Caledário 2022 da Marvel, hein? Olha só o calendário 2022 da Marvel. Doutor Estranho ia estrear em março, né? Finalzinho de março ali, pulou pra maio. Na verdade, a alteração é que ia estrear quatro filmes em 2022 da Marvel Studios. E um foi pra 2023, né? Que foi o The Marvels. E agora aqui nós temos apenas três. Seis de maio, Doutor Estranho e Tivésseis na Loucura. Oito de julho, Thor, Amor e Truvão. E Pantera Negra 2, dia 11 de novembro. Cara, que ano de novembro. Esse ano vai ser bom, hein? Eu sei que teve... Beleza, teve adiamento e tal. Mas ainda assim, é muito promissor. Eu fiquei triste porque The Marvels vai ser só em 2023. Fiquei, eu queria muito assistir The Marvels, tá? Queria muito. Tava muito animada, tava muito hypada. Porém, ainda tô. Só que pro próximo ano. Esse ano aqui, em 2021, tem quatro filmes da Marvel. Mas um deles não é oficialmente da Marvel, que é o da Sony. Que é o Homem-Aranha que vai sair no final do ano. Então, se der certo, deu. Se não der, quem vai se ferrar é a Sony, entendeu? Então, tem que lembrar isso também, né? A gente pode considerar que vai ser um ano muito legal. Acho que a gente... Eu posso mostrar aqui? Derrubei, derrubei. Só colocar aqui rapidinho. Porque vai ser muito legal. Eu vou primeiro colocar como ficou o calendário de 2023, tá? Olha só, The Marvels, em fevereiro de 2023. Guardinho da Galáxia 3, em maio. Homem-Formiga, Quantum Mania, né? Homem-Formiga 3, em julho. É muito perto, né? E em novembro, um filme... Eu acho que Quantum Mania ainda é capaz de ir mais pra frente. Eu também acho. E esse último aí cair pra 2024, sei lá. Não, 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 não. Eles não vão colocar a estreia de final do ano pra ser o filme do Homem-Formiga, cara. É como o JP falou aqui, né? Já tá começando a saturar. Quatro filmes não dá, né? É, quatro filmes é muito... É que dá, dá, né? Mas eu não sei se dá hoje em dia. Porque antes tava dando bem demais. Demais, demais. Assim, realmente não estava sendo um problema. Sim, eu concordo com o Over. Eu acho que Quantum Mania é um ótimo nome. Mas eu também sei que, historicamente, a Marvel não dá esse destaque aí a Homem-Formiga. Então eu não vejo eles colocando a grande estreia de final do ano deles pra ser isso aí, não. Eu não acho que vai acontecer, tá? Pode ser um título muito grande, assim, muito importante. Talvez uma ou outra coisa ligada a próprio Eterno, sei lá o quê. E eu acho que a gente vai descobrir sobre isso em cenas pós-créditos aí que a gente vai ter mais ou menos a noção de pra onde vai essa nova fase da Marvel, né? Porque, por enquanto, a gente ainda tá na portinha de entrada. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Vão ter muitas séries da Marvel, né? A gente pode ficar que em 2022, eu acho que isso, assim, existe a chance de dar uma saturada, né? Acho que é mais, talvez, reorganização de universo do que fugindo de Batman. Ah, eu não acho que tá fugindo do Batman, não. Ah, dá uma fugidinha, né? Porque o Flash vai ter... Não, fugindo do Batman não tá. Não, fugindo do Batman não tá. Quem é que vai fugir ali? Porque ano que vem vai ter um embate ali fortíssimo. Tô até colocando na tela aqui. Tu acha que eles descobrem a data de estreia dos filmes e vem os trailers no mesmo dia que a gente? Sendo que a gente mesmo tinha visto antes, inclusive. Exatamente. Porque nós é VIP, rapaz. Que a Warner valoriza nós. Não tanto quanto o Kevin Feige. Cara, capaz da Warner mesmo chegar ao Kevin Feige. Quer assistir aqui pra ver o que você achou e tal? Porra, mano, deve rolar um companheirismo. A organização aqui, Rogério, que a turma do Universo DC lá do Twitter fez. Olha como é que vai estar ano que vem. The Batman em março. Doutor Estranho em maio. Super Pets em maio. Super Pets em outubro. 4 em julho. 4 em julho. Adão Negro. Aranha Verso 2 em outubro. Flash em novembro. E Pantera Negra em novembro. Quem é que vai pular aí? Quem é que vai pular aí? Flash ou Pantera Negra? Porque eles não vão sair nessa data, não. Alguém vai sair. Alguém vai se instanciar aí. Vai ser Flash. É, se eu fosse apostar, seria Flash. Eu não acho que a Marvel vai mexer de novo nesse calendário. Depois de ter mexido tantas vezes. Eu acho que... Eu, sinceramente, eu sinto que... Talvez eles fixem 3 estreias por ano só e não 4. Não mostra a cenário pro Martin Scorsese, não. Cadê o filme do Martin Scorsese aí dentro? Nessa lista aí. É, e pensar que ainda tem Mórbios, né? Da... Atenção, atenção, atenção. Esquecendo do Mórbios. Um ano fantástico para fã de super-herói. Muito bem. Aí sim. Melhor audiência. Aí sim, ok. Exatamente. É, então, ainda tiraram o Mórbios. Que com certeza vai estar aí no meio. Com certeza não, né? Porque eu não tenho certeza de nada em relação a esse filme. Tudo pode acontecer, realmente. Mas deve estar aí no meio também. Em tese esse filme tá prontíssimo. Já foi... Tem muito tempo, Kat. Sem contar, assim, estreia de série. Vai ter muita, muita coisa. Gente... Ano que vem tem Iron Man. Se a galera acha que deu uma... É, se a galera acha que deu uma desacelerada... Tem a série do Martin Cobat. Tem She-Hulk. Tem Miss Marvel. Cara, vai ter muita coisa da Marvel ano que vem. Ai, que cansaço, né? É muita coisa, né, mano? Não sei. Eu fico meio triste, assim. A gente vai conseguir acompanhar tudo? Vai ser uma loucura. Fica triste por quê, mano? Ah, legal. Fico feliz. Ah, porque eu tenho... Cara, assim... Eu tenho um... Porque assim, eu gosto muito do gênero. Eu me divirto assistindo os filmes e as séries e tal. Mas eu tenho medo que, tipo, essa saturação realmente chegue, cara. Porque uma hora vai. A gente já sabe que isso vai acontecer. A gente já tá falando isso há anos. E não é só a gente. Acho que todo mundo sabe. Assim como os musicais. Assim como os westerns. Todos eles um dia chegaram, né, os épicos. Todos eles chegaram um dia lá e começaram a cair. Vai acontecer com os super-heróis. E normalmente acontece quando exagera-se na oferta de produções. E, cara, 2022 prova isso perfeitamente. Isso aqui foi interessante. Porque o Morbius, ele fez verificar no Twitter. Ele passou mais de um ano sem postar nada. Aí ele pede verificar. Esqueceram, mano. Esqueceram disso. Nenhum RT, cara. Eu acho que todo mundo quer esquecer esse filme aí. Apesar que, depois do Venom, eu já não duvido mais de nada. Live todas as quartas de 2022. Com certeza, né? É, com certeza. Muitas séries da Marvel aí. Eu acho que vai acontecer. Eu acho que o que tá rolando é uma reorganização de... Pensando na construção de universo. O que o Game of Thrones fez aqui foi pensando na... Porque muita coisa mudou de ordem de lançamento, né? Em 2021, ele teve basicamente que inverter um monte de lançamentos. WandaVision ia sair perto de Doutor Estranho. 2020 e 2021 eram uma bagunçada muito grande no calendário de todo mundo, cara. Eu acho que agora é a forma de organizar. Porque eles também têm coisas que estão sendo produzidas pra mais pra frente, né? Pra 2023 e tudo. Eles não querem gastar todas as balas de uma vez. Que a impressão que dá é que eles estão descartando os filmes, né? Você lança quatro filmes gigantes desse tamanho por ano. Cara, o esquecimento é muito fácil. E acho que eles não querem fazer com que as pessoas esqueçam os filmes da Marvel, não. Porque, cara, eu assisti Shang-Chi tem um mês e eu já não lembro mais dele, cara. Não lembro mais de Shang-Chi, cara. E olha que a gente não tá nessa vibe toda de lançamentos, não, hein, cara. É, eu acho que é porque a gente ainda tá num partimento fria da nova fase, sabe? Eu acho que porque a gente chegou em um momento muito frenético, muito forte no final da fase passada da Marvel, a gente tava em um ritmo de produção de conteúdo, de consumo de conteúdo, de teorização constante. Era uma coisa que não acabava. Então a gente agora, acredito eu que a gente tá no ritmo normal de consumo de conteúdo, de discussão de conteúdo. Só que pra gente, por que a gente passou uns anos nessa loucura da Marvel, parece que é muito lento. Parece que a gente tá esquecendo muito rápido, parece que as coisas estão passando assim. E eu tenho certeza que eles estão com uma pressa pra colocar nomes fortes, coisas fortes. Porque apesar de, assim, ah, Eternos é uma super produção, diretora é vencedora do Oscar, o elenco é, meu Deus do céu, Angelina Jolie na Marvel. Só que ele não causa uma coisa como Vingadores, cara, de jeito nenhum, entendeu? Ele não causa esse assunto. Então eu acho que eles estão apressados pra chegar até o ponto em que a Marvel vai realmente virar assunto de novo, antes que role essa coisa da saturação. Porque provavelmente eles não têm, confortavelmente, outros 10 anos. Provavelmente a saturação vai alcançando durante os próximos 10 anos. Só que se eles chegarem no ponto que tá todo mundo empolgado antes disso, se eles disserem assim, gente, beleza, tá, tá cansando, é, nossa senhora, realmente, muito triste, X-Men. Aí todo mundo, uou, 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 uou. É, ok, com certeza é isso que eles vão fazer. Então, mas é isso. Só que eles precisam caminhar com o universo até chegar até lá, né? Vão meter outro Vingadores, alguma coisa do gênero pra ver se consegue. Acordar a galera, é. E acho que um fato importante a se ressaltar aqui, esse ano a gente não teve nenhum filme de super-herói que passou de 500 milhões de bilheteria, né? Eu sei que a gente tá passando num processo de mudança, mas muitos cinemas ao redor do mundo já estão funcionando 100% da sua capacidade. Tem muita gente perguntando sobre Blade. A partir dessa semana, ele já começa a funcionar em alguns cinemas com 100% da sua capacidade. Então, assim, já não é mais desculpa um filme não funcionar tanto em bilheteria, assim, se as pessoas estão indo ao cinema pra ver outros filmes. Aqui no Box Mojo, pra gente avaliar a bilheteria, tá? O OverD&T, ele tá dizendo que ele não tá indo no cinema. Aqui, ó. Tem pessoas que não tão indo mesmo. Sim, sim. Mas aqui no Brasil, né? Aqui a gente ainda não tá, porque a gente não tá com a população totalmente vacinada, né? Rogério, olha o que foi. Deixa eu colocar aqui o que foi o fim de semana nos Estados Unidos, cara. Aqui, ó. O Halloween Kills, cara, a gente tá como se fosse um fim de semana normal de Estados Unidos. 50 milhões. Lembrando que semana passada... Mês passado, mês passado não. Semana passada, o 007 abriu com 55, cara. Voltando mais uma semana. O Venom abriu com 90 milhões. Ou seja, né? A gente não tá mais no... Naquela cenário de restrição, né? Mas o que eu queria mostrar aqui é uma coisa de Venom, que é importante. Ó, o que aconteceu com o Venom. O Venom, vou tá aqui pro fim de semana. Primeiro fim de semana, 90 milhões nos Estados Unidos. Segundo fim de semana, 35 milhões. E o terceiro, que foi esse último fim de semana, 16 milhões. Se esperava que o segundo Venom faturasse, cara, perto de um bilhão. Porque o primeiro filme fez 856. E é um absurdo esse valor. E aqui, talvez, ele não chegue nem a 500. Acho que as pessoas perceberam que o filme é ruim. Será? Eu queria ter essa esperança, Rogério, mas eu acho que não é isso. Eu fico pensando aqui que, talvez, pro gênero de super-herói, seja perigoso. Deixa eu dar um sush aqui, ó. Shang-Chi. Aqui, Shang-Chi. Tô navegando aqui no site, tá, ó. Ele faturou até agora 414 milhões no mundo. Ainda tem a China pra estrear. Mas não há uma garantia de que ele vai ter tanta força na China por causa das séries de polêmicas que o filme teve. Ele ainda vai estrear lá mesmo, depois daquilo tudo que aconteceu? Vai, vai. Existe uma previsão pra um pouco mais à frente. É, mas eu quero mostrar um outro filme. Deixa eu mostrar um outro filme aqui. Viúva Negra faturou, na sua carreira inteira do filme, 379 milhões. Então a gente tem Venom, a gente tem Viúva Negra, a gente tem Shang-Chi. E, pensando no cinema de super-herói, os filmes não chegaram a 500 milhões. Qual a chance de Eternos bater 500 milhões? Porque, ah, por que vocês estão falando tanto de dinheiro? Cara, é... Porque a indústria é isso, é dinheiro. A gente fala das histórias porque a gente é apaixonado, mas na verdade... É o que valeu dinheiro. Não há dúvidas quanto a isso. Mas, olha, o Eternos, o que a Cati falou, né, da diretora e tal, isso atrai a gente. Mas o grande público, não, né? E os caras querem ver filmes que eles... Que tenham bastante ação, que tenham... Mas... E o Eternos não me parece ser... O Eternos não me parece ser esse filme, assim. É um filme que, com certeza, é um dos filmes que eu tenho mais expectativa, por causa da diretora. E porque é uma história nova e tal. Eu acho bacana isso. Eu acho que Eternos vai ter um segundo e um terceiro fim de semana bons. Porque... Tomara, no boca bom, tomara que seja bom. É, porque eu acho que vai estar todo mundo assim, beleza, filme novo da Marvel. Eu não sei quem é, não sei o que que tá acontecendo. Ok, mas acontece alguma coisa importante? Porque, acho que... Não todos, né? Mas, assim, muito do público médio vai querer saber. Ok, o que que isso tem a ver com Vingadores? O que que tem a ver com aonde a gente acabou da última vez? Até onde a gente tá indo ali, né? Que, enfim, é o que... É o que a Marvel criou, cara. É o monstro que ela criou. E ela vai ter que lidar com isso. Se ela conseguiu fazer um universo compartilhado que é tão sofisticado em termos narrativos, né? Com tantos filmes, assim, interligados, diretamente interligados, eles vão ter que lidar com o que eles criaram. E isso também, uma das consequências disso, é ter uma pressão constante por parte do público pra que as coisas que apareçam, que são ligadas a esse universo inteiro, elas sejam relevantes o suficiente pra que você fique investido na história do todo, não só do filme. Eu tô surpreso com isso daqui, ó. Deixa eu colocar na tela aí. O 007, em duas semanas, no mundo inteiro, fez quase 450 milhões de dólares. Olha o quanto que o 007 conseguiu. Não quer dizer que ele vai ter, né? Vai fazer um bilhão. Mas ele pode chegar ali a 600 ali. Pode. E lembrando que esse 007, ok, estreou agora e tal. E é um nome muito forte, é uma franquia, uma das franquias mais duradouras e famosas da história do cinema, ok. Mas é um filme que ele em si também deu uma cansada por conta do marketing que foi muito colocado ali logo no início da pandemia, porque ele já devia ter estreado há muito tempo. Na verdade, três. Porque lembra que eles fizeram um marketing no começo do ano e no final do ano... E quando ia estrear... Eles começaram a fazer um novo marketing no final de 2020 e aí tiveram que cancelar pra fazer outro agora. Não, assim, dá uma cansada. Dá uma cansada porque eu acho que pra muita gente, justamente porque já foi muito falado disso, talvez não tanto aqui, tá? Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, SNL, o Saturday Night Live, teve o Daniel Craig, que é até o meme do Ladies and Gentlemen, The Weeknd, né? Que todo mundo coloca no Twitter toda semana. Que teve capas de revista, várias capas de revista, revista grande, tipo assim, se eu não me engano teve GQ, Vanity Fair, algo assim, entendeu? Com o Daniel Craig, falando de 007. Então eles foram expostos a esse marketing bem mais, assim. Provavelmente teve outdoor em todo canto, galera falando sobre isso. Então fica a impressão de que o filme já havia estreado há muito tempo. Então quando você volta a falar sobre ele e dizer assim, 007 tá no cinema, o pessoal vai pegar e dizer, de novo? É, mas ó, tem uma coisa que é importante, o que o Martinho falou aqui, né? Os brócolis lá, a família Broccoli, né? Que é a detentora dos direitos do 007. Eles recusaram uma oferta de compra do 007 que oscilava de 500 a 600 milhões de dólares. A Amazon tava querendo comprar e a Apple tava querendo comprar. E os brócolis falaram assim, não, eu quero cinema. Porque cinema dá status. Não é muito pelo retorno financeiro, porque eles já são multimilionários. Eles são muito ricos. Quero 500 milhões? 500 milhões. Um Pix, Cate. Um Pix assim, você olha o celular, aí tem a notificação assim, ó. Você acabou de receber uma transferência. 500 milhões de dólares. 500 milhões sem ter que gastar com marketing, sem ter que gastar com nada. Isso. É. O filme, ele não vai dar esse retorno desse jeito, desses 500 milhões limpos pra eles. Não vai, mas pra gente que é mais tradicional... A gente tá em todos os filmes do mundo. Eu acho que em franquias mais tradicionais, essa ideia de que... Vamos tirar o elefante da sala aqui, tá? Tirar não, né? Mas pelo menos é que ele tá ali, tá todo mundo vendo? Uma estreia que é no streaming, ela não tem a mesma relevância em termos de marketing e de opinião popular que uma estreia no cinema. A gente pode fingir o quanto a gente quiser. Que não, a Marvel, meu Deus, eles colocaram Guilva Negra no Premiere Access do Disney+, mas é a mesma coisa que no cinema. Não é. Não é. E eles não fariam isso com vários personagens do MCU. Vários. Não fariam jamais. E isso, a gente sabe, dentro do nosso coração, a gente sabe. Então é porque a gente sabe que as coisas não funcionam desse jeito. E pra uma franquia que é tão tradicional quanto o 007, você ter no seu currículo, digamos assim, né? Uma estreia que não foi pro cinema, que foi pra TV, porque pra eles é home video, né? É TV. Tipo assim, a estreia é direta em home video. Eles falaram, inclusive. Que é... É uma mancha no currículo, né? Na cabeça deles. Porque essas coisas, elas tão mudando, mas ainda não mudaram. Sabe o que complica, Cate? É o próximo filme. Porque se ele lança o filme agora, no streaming, o próximo, as pessoas já vão pensar. Putz, isso aí é filme de TV. Pra que você vai querer assistir uma continuação de um filme que tá foi pra TV? Eu assisti o filme, cara, é um filmaço. É uma puta despedida do Daniel Craig. É massa. É um filmão, assim, pra você ver no cinema mesmo. Não tenho vontade de fazer isso. Barulhão. Quase três horas de filme. Eu me achei... Nossa, eu quero muito ver. Eu acho que eu nunca deixei de ver um... Assim, obviamente, né? Depois que eu existi, tinha idade o suficiente pra isso. Acho que eu nunca deixei de assistir um 007 no cinema. Não vai ser esse, provavelmente. Eu não assisti na estreia porque eu não tava numa data ok em relação à vacina e tal, né? E aí, fazendo o full circle aqui, né? Voltando pra Marvel. A Marvel, ao invés dela lançar três filmes em 2022... Aliás, lançar quatro filmes em 2022, ela vai lançar três. E é uma decisão acertada. Pensando que ela quer fazer esse cross-midia de lançamentos de Disney Plus e cinema. É uma forma de você... As séries do Disney Plus, elas vão ser o respiro do cinema. É, elas dão uma segurada grande. O ruim é... Cara, isso aqui que eles fizeram. Eu acho que isso aqui é ruim. Que é o fato de eles terem colocado o negócio muito perto, né? É maio e julho. E o outro em novembro, sabe? A impressão é que eles estão muito pertos, assim, o maio e julho. Você vê que é maio, né? Dois meses, né? Julho, né? Dá uns dois meses e meio, né? Aí você pega ali agosto, setembro, outubro... Dois meses e meio, não. É, dois meses exatamente. Dois meses exato, né? Dois dias. Dois meses e dois dias. Mais exatamente. Ele poderia ir pra agosto ali, talvez. Só que eles querem pegar julho, né? Porque julho é uma data importante, assim, pro mundo, né? Eu acho que alguma data vai mudar. Eu acho que o Motivés da Loucura é capaz de ser um pouco adiantado aí. Porque eles têm esses estresses que são tradicionais ali por fevereiro e março. É, não. Capitão Maravilha estreou de 8 de março. Por que que eles não colocam março? Aí fica março e maio e junho. Porque a Batera Negra foi no começo do ano, né? Então, mas pode ser porque o filme não vai ficar pronto a tempo. Eu acho que é um filme que vai demandar muito efeito. É isso, é isso. Muita pós-produção. E, né, já teve um problema no primeiro Doutor Estranho. Eu gosto bastante, mas teve muita gente reclamando do CGI, do primeiro Doutor Estranho. Então, eu acho que eles vão tomar muito cuidado. Eu sou pouca exigente com CGI, então não foi uma coisa que me incomodou. Mas eu acho que sim, eles vão tomar bastante cuidado. Mas agora eles também têm que planejar ir no meio às séries, né? Porque parece que não importa. Mas na real importa. Eles estão contando com isso. Eu acho que eles estão pensando o calendário inteiro, sabe? Eu acho que os planos da Marvel ligados à assinatura do Disney+, às assinaturas aumentarem. Então, é uma coisa tão interligada que eu acho que eles estão colocando o calendário seguido. Assim, ó. Série e filme, série e filme. Cinema e Disney+, cinema e Disney+. Eles estão vendo como a mesma coisa mesmo. É. Escuta o Rapador Cast desde 0 a 7, que é um presente para nós fãs. Sim, a gente fez um... A gente tem algumas edições especiais. Uma é sobre a franquia James Bond, desde o início. Um sobre os quatro filmes do Daniel Craig. Na época que eu não tinha saído ainda, né? Esse último, 60 tempo para morrer. E a gente vai fazer um último para fechar esse arco do Daniel Craig aí. Vale a pena. Foi muito legal. Talvez o melhor de James Bond que eu vi, assim, foi o Daniel Craig. De filmes, né? Qualidade de filme. Talvez não seja o melhor agente... O melhor ator, né? Interpretando ali. Mas um dos melhores filmes, com certeza, vieram do Daniel Craig ali. Eu gosto bastante. Eu adorava o Percy Brosnan. Pode falar o que quiser. Eu adorava. Mas para mim é nostálgico também. Perfeito. Nossa, eu amo ela, eu amo ela. Eu acho muito bregão, bregaço. É, mas funciona. É um brega que funciona. Juras, não falo de GoldenEye na minha frente. GoldenEye é muito bom. GoldenEye me trouxe tanta felicidade em tudo. Eu adorava. Ele fazia aquelas coisas... Porque assim, o Roger Moore... Nossa, o jogo do 64 era iradíssimo. Tinha aquele mod de colocar os cabeçãos. Era sensacional, cara. O Roger Moore, ele... Tanto o Roger Moore quanto o Sean Connery, eles tinham um ar meio cínico, né? O Percy Brosnan, eu já achava que ele fazia tudo muito sério. O que era divertido. Porque era uma coisa totalmente maluca. E ele estava super sério. Esse aqui, o novo, né? O... É o... Como o nome dele é? Esqueci agora. Sumiu. O novo Daniel Craig. O novo Daniel Craig. É, o novo Daniel Craig. Acabou. 15 anos já fazendo. É uma outra vibe. Porque assim, por mais malucas que sejam as coisas, elas tentam ser o máximo pé no chão possível, né? Então, ele é muito porradeiro. Ele é muito impacto e tal. Então, combina ele ser mais sério. Mas o Percy Brosnan, ele... Era umas coisas doidas. Tipo, o carro ficar invisível. E pra ele era... Terça-feira, tá ligado? Ah, fica invisível o carro aí. Show de bola. O Rogério, ele é um agente secreto. O pessoal tem gadgets pra ele. Eu achava o máximo isso. Ah, agora pronto. É. Era muita zoeira. O Roger Moura era pura zoeira. Pura zoeira. Com certeza, o Cassino Royale é, cara... É o meu favorito. É demais. Porque ele parece o Borne, assim, sabe? É tão porradeiro, inacreditável. É o filme perfeito. É o 07 Parkour, né? Que ele tem tudo. Porque ele tem o Parkour, ele correndo lá com o cara fugindo. Depois vira jogo de poker, tenso pra caramba. Tortura com, né? Com o negócio nos vagos, assim. É o negócio. Não, e cara, e você tem uma Bond Girl que você realmente se importa com ela. Construir uma personagem... Porque, assim, as mulheres sempre foram meros apetrechos do 007. Descartáveis, né? Totalmente. Eu acho que essa é a primeira personagem que realmente tinha uma história, que você se importava com ela. Tinha uma importância. E que o 007 ficou impactado. Tá impactado até hoje com essa personagem. Então, pra mim, é o meu favorito de todos é o Cassino Royale. Acho bastante. Nem tenho dúvida. É isso. Falamos aí sobre Marvel.